Ele é um projeto de Deus. Esse Deus quando criou o homem, no capítulo 1, o homem ele encontrou pares que para ele não haviam semelhantes. Mas de repente ele não via ao seu lado um par. E tira uma costela do Adão. E então quando Adão acorda dessa anestesia, ele vê uma linda mulher, como a Carla assim. Deus é amor. O que encontra uma mulher alcançou o bem do Senhor. Então nesta tarde nós estamos aqui congratulando com ele e celebrando o nome de Deus. E vai o que marcar a existência quem vier daqui 10, 15, 20, 30, 40 anos. Não há nada que suplante, que supere. Não há nada que trace um paralelo que seja igual a este momento. Agora pode beijar a noiva. Eu como ministro de Deus, pastor evangelho, nos declaro como marido e mulher. E aí E aí Amém. Amém.